Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero muito, 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 muito que sim. Hoje eu trouxe aqui um SMA bem visual, bem visual aqui pra vocês, com bastante sons de boca, 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 então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem deste vídeo. E é claro, já deixa o seu like, comentem aqui pra mim o que você achou depois do vídeo e compartilhem com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E se ainda você não fez parte aqui dos inscritos, não deixem de se inscrever, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui com o primeiro. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma lupa. Eu sei que vocês amam, amam sons de lupa. Então eu trouxe aqui pra relaxar. Tchau, tchau. 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 ok 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 Eu vou usar a tinta Eu vou usar a tinta Agora eu vou usar a tinta Tinta Gente, eu também trouxe aqui Esta treina Então eu vou medir aqui você Dá licença, tá? Eu vou medir tudinho em você Eu espero que você relaxe nesse procedimento Tá? Isso, eu só quero que você Fique quietinho Muito bem Muito bem Este lado Aqui Cora-cora-cora Este lado Aqui Cora-cora Aqui 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 só um minutinho só mais um pouquinho dente a cor ele tá? vou meter mais três de lado aqui agora eu vou meter aqui o seu sorriso seu sorriso, você pode dar um sorriso pra mim é esse sorriso também, falso o outro, ai melhorou vou meter aqui você tem um sorriso meio torto mas é normal, eu também tenho deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui acho que agora sim agora sim a gente já te mentiu pude passar suas mentiras tá depois esse vai fazer meio queira super 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 Succo Succo Muito bem Succo Succo Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc Você tá sentindo aqui? Entendi E a cor é destilada, você sente? Entendi, entendi É o tanto tá bom E a cor é na cabeça, você sente? Na cabeça, na cabeça 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 Eu vou passar aqui no seu cabelinho Pra você ficar mais relaxado E aí 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 O que é isso? Vou conseguir Vou tirar aqui Vou tirar aqui Tudo embalado Tudo embalado Tudo embalado Aqui Com a água Com a água Com a água Só com a água Agora sim Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Tchau Tchau Fai 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 Tego Shuku Ok Tego Shuku 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 Tego 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 Tic, 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 tic. Tic, tic. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Muito, muito, muito que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha te relaxado muito. Então, fique bem, tenha um bom soninho. Um beijo, bom descanso, bom descanso. E até mais. Mais, 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 mais.